Eu quero te ver, só as bênçãos do céu, quero a ti, devolhar-te a todos, eu venho a nascer, como o filho que me ama, Tudo o que eu quero é estar dentro de ti, nos teus braços eu quero descansar, Eu vou dentro e creio, pra ti abraçar, meu pai, com esta minha herança, meu pai, ação na minha vida, meu pai, Tudo o que eu preciso está em ti, eu quero estar na casa do pai, com o vento uma mesa, meu pai, Tudo o que eu preciso está em ti, eu quero estar na casa do pai, com esta minha herança, meu pai,